Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor a ansiou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino, e o Verbo Divino, se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria. E seja com todos vocês. Que Deus possa estar te abençoando cada vez mais. Fique comigo até o final desse vídeo. Para rezarmos juntos, eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. E seja bem-vindo a esse canal de Evangelização. Hoje nós iremos meditar o Evangelho. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22. E também iremos meditar a história de Santo Estevão. O santo do nosso dia de hoje. Vamos rezar juntos? Quando vos entregarem, Não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento, Vos será indicado o que deveres dizer. Com efeito, não sereis vós que haver de falar. Mas sim o Espírito do vosso Pai. É que falará em vós. O irmão entregará a morte ao próprio irmão. O Pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perceberá até o fim. Esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs. Nós hoje celebramos a festa do primeiro mártir da igreja, que é Santo Estevão. E a liturgia de hoje nos convida a meditar as armas da caridade, as armas do amor. Ontem, nós celebrávamos o nascimento temporal de nosso rei. Hoje, nós celebramos o martírio triunfal de Santo Estevão, que é um soldado seu. Ontem, o nosso rei, revestido de nossa carne e saindo da morada de um seio virginal, dignou-se visitar o mundo. Hoje, o soldado, deixando a tenda de seu corpo parte vitorioso para o céu. O nosso rei, o Altíssimo, veio por nós na humildade, mas não pôde vir de mãos vazias. Trouxe para seus soldados um grande dom, que não apenas os enriqueceu imensamente, mas deu-lhes uma força invencível no combate. Trouxe o dom da caridade, que leva os homens à comunhão com Deus, a repartir tão liberalmente o que trouxera. Nem por isso ficou mais pobre. Enriquecendo de modo admirável a pobreza dos seus fiéis, ele conservou a plenitude dos seus tesouros inesgotáveis. Assim, a caridade que fez Cristo descer do céu à terra elevou Estevão da terra ao céu. A caridade de que o rei dera o exemplo logo refugiu no soldado. Estevão, para alcançar a coroa que seu nome significa, tinha por arma a caridade, e com ela vencia em toda parte. Por amor a Deus não recuou perante a hostilidade dos judeus. Por amor ao próximo, intercedeu por aqueles que o apedrejavam. Por essa caridade, repreendia os que estavam no erro para que se emendassem. Por caridade, orava pelos que o apedrejavam para que não fossem punidos. Fortificados pela caridade, venceu Saulo, enfurecido e cruel, e mereceu ter com o companheiro no céu aquele que tivera como perseguidor na terra. Sua santa e incansável caridade queria conquistar pela oração a quem não pudera converter pelas admoestações. E agora Paulo se alegra com Estevão. Com Estevão, frui da glória de Cristo, com Estevão exulta, com Estevão reina. Aonde Estevão chegou primeiro, martirizado pelas pedras de Paulo, chegou depois Paulo, ajudado pelas orações de Estevão. É esta a verdadeira vida, meus irmãos, em que Paulo não se envergonha mais da morte de Estevão, mas Estevão se alegra pela companhia de Paulo porque ambos triunfam a caridade. Em Estevão, a caridade venceu a crueldade dos perseguidores. Em Paulo, cobriu a multidão de pecados. Em ambos, a caridade mereceu a posse do reino dos céus. A caridade é a fonte e origem de todos os bens, é a mais poderosa defesa, o caminho que conduz ao céu. Quem caminha na caridade não pode errar nem temer. Ela dirige, protege, leva ao bom termo. Portanto, meus irmãos, já que o Cristo nos deu a escada da caridade, pela qual todo cristão pode subir ao céu, conservai fielmente a caridade verdadeira, exercitai-a uns para com os outros, e subindo por ela, progredi sempre mais no caminho da perfeição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. E vamos para a história de Santo Estevão. Há uma boa razão para acreditarmos que Santo Estevão fosse um dos setenta e dois discípulos do nosso bem-aventurado Senhor. Após a ascensão, ele acabou escolhido como um dos sete diáconos. O ministério dos sete foi bem frutífero, mas Estevão, em especial, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Inúmeros adversários se levantaram para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Por fim, ele foi levado à presença do Sinédrio, acusado, como seu divino mestre, de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Destemido, censurou os anciãos por seu coração duro contra o Espírito Santo e pelo assassinato do justo. Ardiam de ódio e rangiam os dentes contra ele. Porém, quando cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu, ele exclamou, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem de pé a direito de Deus. Então atiraram-se todos contra o Santo e, arrastando-o para fora da cidade, apedrejaram-no até a morte. Santo Estevão, rogai por nós. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, o incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.